Será que o boy está realmente afim de você, Tiquita? Ou será que... ele não está afim? Quer saber se ele não está afim, Tiquita? Eu vou contar pra você nesse vídeo 3 sinais de que ele não está afim de você. Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, da sentimentocoding.com Sou especialista em relacionamentos e ajudo você a ser uma Tiquita de valor, segura e decidida, pra viver feliz no amor, sem medo de ficar sozinha. Bora ser feliz. Tiquita de mim, coração. E nesse vídeo eu vou contar pra você 3 sinais de que ele não está afim de você. Preste muita atenção nesses sinais, porque se você está ali conversando com ele, pode ser um sinal ali de que a conversa entre vocês, a interação, não está agradando. E que não é que ele não está afim de você. Ele simplesmente não está gostando daquilo que está sendo conversado. Então pode ser um momento de você mudar a conversa, conversar sobre outra coisa. Presta muita atenção nisso, Tiquita, porque esses pontos são extremamente importantes e vão ajudar você nessa interação ou no seu relacionamento com o boy. Assim você percebe já aquilo que ele está pensando, muda a sua estratégia e consegue aquilo que você quer. Tá vendo esse vídeo no YouTube? Aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos em primeira mão. Tá vendo esse vídeo em qualquer outra rede social? Segue nós, Tiquita. Aproveita e deixa um comentário aqui, pra saber se você está curtindo a série de vídeos que eu venho produzindo pra você diariamente. O primeiro sinal, Tiquita de Me Coração, é um sinal muito clássico, diria eu. A grande maioria das pessoas entende esse sinal. Porém, eu quero trazer esse sinal pra você, mas falar algo muito importante sobre esse sinal. E que sinal que é esse? É esse aqui. Dos braços cruzados. Quando a pessoa cruza os braços. No consciente coletivo, ou seja, a maior parte das pessoas entende o que? Ah, cruzou os braços, não está interessado. Cruzou os braços, não quer conversar comigo. Cruzou os braços, está ali, está na defensiva. Ok, isso também é certo. Também. Veja bem, eu disse também. E por que também? Porque é sempre importante a gente analisar o contexto da situação, Tiquita. O contexto da situação é extremamente importante. Por exemplo, se vocês estiverem em um lugar onde esteja fazendo frio, Sinti, Kitanemi, Coração, você quando tem frio, você também cruza os seus braços. Pra se fechar mais, pra ficar mais quente. Então se o lugar onde vocês estão está frio, ou se ele está com frio, ele vai cruzar os braços. Percebe? Uma outra coisa que pode ser dele cruzar os braços, pode ser dele estar muito confortável. Existem pessoas que se sentem confortáveis com os braços cruzados. Então elas vão cruzar os braços, enquanto elas estão conversando com pessoas que elas gostam, ou não gostam, indiferente. Por quê? Porque elas se sentem confortáveis com os braços cruzados. Então é extremamente importante que você analise o contexto da situação, no caso do frio, e saber se essa pessoa, ou no caso o boy que você está conversando, se ele gosta de ficar com os braços cruzados. Pra você não interpretar de uma forma equivocada, esse sinal de estar com os braços cruzados. Então, não tenha na sua cabeça que estar com os braços cruzados significa que ele não está interessado em você. Mas, se vocês estão conversando, não está frio, ele não está com frio, e ele não gosta de ficar com os braços cruzados, de que ele é nem meu coração. Então sim, ele está enviando um sinal claro pra você, de que aquela conversa não está agradando, de que é extremamente importante que se mude o rumo da conversa. E aí está na sua agora, na sua sabedoria, mudar, ter o poder de mudança dessa conversa. Pra você conseguir exatamente aquilo que você quer. O segundo sinal é um sinal bastante comum. A gente percebe muito esses sinais nos homens. Nas mulheres também, mas mais comumente nos homens. E por que, Tiquita? Porque o sinal é esse aqui, ó. Esse. De ficar arrumando o relógio. Quando você começa a arrumar o relógio, você fica ali arrumando o relógio, muito tempo olhando pro relógio, você está dando sinal de que aquilo que você está conversando, aquilo que você está ali, a interação que está acontecendo, não está sendo agradável. Imagina você ficar o tempo todo aqui mexendo no relógio aqui assim. Primeiro que não é confortável você ficar mexendo toda hora no relógio. Você deixa o relógio e deixa ele lá, pronto. O relógio tem a função dele. Fim de papo. Eu não preciso ficar mexendo no meu relógio o tempo inteiro. Então, ficar mexendo no relógio significa o quê? A conversa que eu estou tendo aqui não está muito legal. Então, vamos dar uma olhada aqui no relógio aqui, para fazer alguma coisa e tal. Hoje a gente tem uma variação, que seria o quê? Mexer no celular. Pegar o celular. Vai lá e pega o celular e dá uma olhadinha. Coloca no lugar. Pega e dá uma olhadinha de novo. São sinais que ele vai mostrando para você de que a conversa ali não está tão agradável assim. Mais uma vez, você tem o poder, com o conhecimento, de mudar a sua estratégia, de mudar aquilo que você está falando, falar sobre outro assunto, um assunto que traga mais a atenção dele para você. Percebe? Então, presta atenção nesses dois sinais, Tiquita. E o terceiro sinal, Tiquita, tem o meu coração, ele é um pouco parecido com o primeiro, que é o ato de criar barreiras. Nós, seres humanos, criamos certas barreiras imaginárias para nos sentirmos mais confortáveis em determinadas situações. Então, por exemplo, colocar um caderno, um livro e abraçar esse caderno, esse livro entre mim e a outra pessoa é uma barreira imaginária. O fato de eu cruzar os braços, às vezes, é uma barreira imaginária. Se eu estou conversando com você, eu posso pegar, de repente, um copo, alguma coisa, aqui está a minha coisa, eu tomo meu mate, meu chimarrão, e eu posso colocar entre mim e você o tempo inteiro, eu vou conversando com você assim. O meu braço aqui, ele serve como uma barreira. E ele cria essa separação. Claro que não é uma barreira, verdadeiramente, mas, para a minha mente, eu crio uma barreira e isso me traz certo conforto. Então, eu vou criando essa barreira. Por quê? Porque eu não estou tão afim de conversar com você. Ou, por exemplo, eu giro o meu torso para fora. Ou seja, eu não estou focando em você. Eu simplesmente giro o meu peito para fora e não me importa muito o que. Então, eu giro para fora aqui e converso com outra pessoa aqui, como se estivesse ouvindo o meu rosto somente para ser amável com você, percebe? Então, são formas que nós temos de criar barreiras para nos sentirmos mais confortáveis nesse momento que está sendo desconfortável para a gente. Então, se você perceber algum desses três sinais, na verdade, alguns mais, porque eu falei muitos mais, te quita o meu coração, preste atenção e mude aquilo que você está dizendo, a abordagem, talvez, do tema. Se o tema que você está conversando é extremamente importante para você, para a relação e para o momento que vocês estão vivendo, mude a abordagem, a forma como você está abordando o assunto. Aborde de forma diferente, porque talvez seja exatamente esse o ponto. Se você mudar o seu ângulo de visão desse assunto, você consegue trazer a atenção dele de volta para você e conversar aquilo que você precisa conversar com o boy. Presta atenção nesses sinais, te quita o meu coração, que eles são extremamente valiosos para a sua comunicação com o seu namorado, com o seu marido, com o seu boy, com o seu crush, enfim, o cara que você está saindo, com a pessoa com que você está lidando nesse momento. Agora, fala sério, se essa dica não merece uma inscrição no canal, te quita. Então aperte esse botão vermelho, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos em primeira mão. Está vendo esse vídeo em qualquer outra rede social? Segue nós, te quita. Aproveita e deixa um comentário aqui, é extremamente importante, para eu saber que você está curtindo esses vídeos e que, se você quiser também deixar, deixa aqui um tema, quem sabe eu não produzo um vídeo especialmente para você te quitar. Antes de você ir embora, saiba que na descrição do vídeo tem um link para você assistir uma videoaula incrível onde eu explico para você como fazer o amor acontecer. Então não demora mais tempo te quitar. Está vendo o link aqui na descrição do vídeo? Clica no link e assista. É gratuito e você vai agradecer por isso. Eu vejo você então no próximo vídeo, te quita do meu coração. Bora ser feliz! Tchau! Tchau!